Aproveitar que o Carlinhos acabou de sair, gente. Ele tá se arrumando de um lado e o Lucas do outro. E aí eu vou pegar o Lucas, o Lucas é mais sensível, é mais... Eu vou dar o presente número dois, o presente da Lua de Mel. E o Carlinhos é mais coisado, sabe? E o Lucas não, é mais sensível, é a parte mais feminina da história. Então, eu vou... É agora, peraí. Vou explicar pra vocês. Galera, chegou o momento, além das alianças, eu também vou dar um presente maravilhoso, essencial pra eles, esse presente que eles vão usar na Lua de Mel. Amigo! Já tá arrumado já, bebê? Tá arrumado já, bebê? Não, pô, ainda vou me arrumar. Tô só esperando o meu tempo chegar. Tá esperando o meu tempo chegar, gente? Momentos antes aqui. Já era pra você ir pra lá, né? Não, eu já tô indo, era pra eu estar lá mesmo. Mas assim, eu resolvi te dar logo esse presente, porque assim, fora as alianças... Não, as alianças foram maravilhosas, graças a Deus. Vai ser tudo lindo, mas eu pensei também na Lua de Mel. E aí eu disse, eu preciso... Vai ser marcante, né? Na Lua de Mel. Aí eu conversei, vai ser marcante. Vocês vão passar onde, amor? Ainda vai pra Grécia e vai pra Itália. A Interpensão, você vai pra Maldiva, de lá. A Grécia, eu já passei também na Grécia. A Grécia, a Grécia tem a Grossa. Grossa também é bom. A Grossa eu nunca passei. Não, mas a Grécia é legal. Deixa eu dizer, eu queria te dar um presente pra vocês, pra Lua de Mel. Eu me preocupo com a Lua de Mel. É isso aí. A embalagem não tá muito boa, porque geralmente... Esse aqui, lógico, é pra não ter neném agora, né? Prevenir pra não ter neném. Porra, amigo. Esse aqui, amigo, é o antes, né, amigo? Antes da Lua de Mel. E esse, amigo, é o depois, tá? É o pós, pra vocês aguentarem mais dias da Lua de Mel. Porque eu tenho certeza que realmente vai ser complicado. São muitos dias de Lua de Mel. Então, desconsidere o valor, que esse valor aqui é o preço que a gente compra na farmácia mesmo. E aí, isso aqui é só a amostra. Mas tem uma caixa de cada. Uma caixa de KY, uma caixa de hipoglose. E isso aqui é só pra prevenir menino. Não tá numa fase tão boa da carreira? Deixa eu botar logo na mala. E esse é de amêndoas, tá? Bota na mala. Deixa eu botar logo na mala, porque eu não risco de esquecer. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Bota na mala, tá? Bota logo na mala. Pronto, bebê. Passa o bora pro casamento. Eu vou, já tô indo. Boa sorte, tá? Amigo, amigo. Dá a mão. Vai dar tudo certo, viu? Quando for na hora, se tem alguém que é contra esse casamento, você fica calado. Não, Deus me defende. Tá amarrado. Em nome de Jesus, eu sou a favor. Você esquecei das gravações que você fazia com carinho? Não, tá amarrado. Fica tranquilo. Você esquecei quando ele queria ali beijar e você corria? Mas é porque era só brincadeira. Nós somos amigos, tá, amigo? É a primeira coisa que eu vou olhar pra você, viu? Tá bom, boa sorte, tá? Coisa linda. Beijo.